Olá, 2 de maio de 2019, as principais notícias desta quinta-feira, agora aqui na TV Difusora. Equipes do Sabor anunciam na capital, paralisação de advertência a partir de hoje. Festa do Trabalhador reúne uma multidão aqui em São Luís. Receita Federal reabre daqui a pouco o sistema para envio de declarações de quem não prestou contas com o Fisco. No esporte, Sampaio fica no 0 a 0 com confiança em Noite de Andrei e fica perto da Copa do Nordeste do ano que vem. No estúdio vamos falar sobre uma doença silenciosa que preocupa e cresce em todo o país, a sífilis. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Para você é uma excelente quinta-feira e estamos começando o Bom Dia Maranhão, reunindo toda a nossa equipe a partir de agora para levar o melhor da informação para você aqui ligado na TV Difusora. As principais informações do dia agora, para você começar essa quinta-feira bem informado, fique ligado aqui no nosso Bom Dia Maranhão. Já já tem Silvão Alves atualizando você com as principais notícias de segurança. Tem o nosso bloco de esporte, São Andrei, ontem à noite mais uma vez fez milagre, pegou muito. E o Sampaio está perto de conseguir a vaga para a Copa do Nordeste do ano que vem. Já já você vai ver os melhores momentos desse jogo e tem também os gols da outra partida da noite de ontem entre Campinense e Náutico pela Copa Precopa do Nordeste. Tá bom? Já já tem Diogo Contrei também falando de política aqui no nosso Bom Dia. A partir de agora até as nove horas da manhã, quem precisar de um serviço de urgência e emergência vai ficar na mão, gente. Aqui a partir de hoje os funcionários do SAMU resolveram cruzar os braços durante duas horas por dia. Nós vamos ver se a paralisação está confirmada agora, anunciada, foi anunciada para agora às sete horas da manhã, com o nosso Eduardo Eliseira que atualiza a gente sobre o assunto. Ele vai falar com a gente ao vivo agora aqui no Bom Dia Maranhão. Então vamos lá? Vamos com o Eduardo. Eduardo agora sim tem informações ao vivo atualizando a gente. Eduardo, a paralisação já começou? Bom dia. Olá, muito bom dia Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A paralisação já teve início aqui na Porta do SAMU, que fica no bairro do Filipinho, na capital São Luís. A gente vai conversar agora com o secretário municipal de saúde que está acompanhando, veio acompanhar essa situação que acontece. A paralisação que estava prevista para acontecer hoje até sábado, entre os dias 2 e 4 de maio, nesse período de 2 horas, que a gente sabe que causa uma interferência, é claro. As pessoas não escolhem a hora que vão se acidentar e que vão necessitar desse serviço, que é emergencial, um serviço básico aí de assistência de saúde, que é o serviço prestado pelo SAMU. Secretário municipal de saúde Lula Filho está aqui comigo. Secretário, o senhor está acompanhando essa movimentação? O que você deve ver a sua presença aqui? Você já parece que já acionaram para que o serviço não pare, não paralise e aconteça de forma normal aqui na capital, é isso? Bom dia a todos da Difusora, bom dia Eduardo Adalberto. Bom, só gostaria de ressaltar, é que essa manifestação é completamente irregular. Em nenhum momento foi esgotado qualquer tentativa de negociação. Todas as reuniões nós sentamos com a associação, nós sentamos com o sindicato dos servidores públicos, todo momento a secretaria está aberta a diálogo. Agora, no último pedido, através do sindicato de reunião, eu achei por bem, conversando com os adjuntos, conversando com a equipe, que nós não deveríamos mais fazer reuniões administrativas. Nós mesmo da secretaria levamos ao Ministério Público. Quem chamou o Ministério Público para intermediar isso foi a Secretaria de Saúde. Então, foi mandado ofício para o Ministério Público. O Ministério Público vai marcar a reunião ainda, ficou de marcar para a próxima semana. Então, por que fazer uma paralisação se ainda não se esgotou na tentativa de negociação? E outra, as duas pautas solicitadas agora não têm sentido nenhum. Eles falam de uma suspensão de recursos de um milhão mensal. Primeiro que não é isso, 270 mil mês. Só que a gente não vai ter suspenso isso. Foi uma portaria baseada na auditoria de 2016, totalmente respondida. Nós já acionamos o Ministério e isso será revestido. E a implantação do ponto. O que é que tem implantação com ponto para paralisação? Ou seja, as acusações são tão deturpadas, tão deturpadas, que beira a irresponsabilidade, se não a má fé. Então, o que a gente quer é manter o diálogo e por isso eu vim aqui. Agora, a paralisação, ela é irregular agora porque tem uma liminar impedindo, inclusive com multa para associação e a gente não vai deixar de executar. Nós vamos, sim, tomar todas as medidas cabíveis. A gente não fecha a porta para o diálogo, mas a gente não tolera a indisciplina e a falta de compromisso com a seriedade e a saúde pública da população. Vale lembrar, secretário, que essa questão dos serviços que é prestado. Os serviços, na verdade, são prestados pelo SAMU, são serviços essenciais e lidam diretamente com a vida da pessoa, né? Exatamente. É um serviço de urgência que não pode parar, não pode parar, e principalmente da forma irresponsável como está sendo colocada. Então, nós não vamos tolerar, nós não vamos permitir. Nós estamos, sim, trabalhando para a melhoria do SAMU e de toda a saúde. Temos muitos problemas, mas estamos buscando melhorar. É só ver como tinha a quantidade de ambulância e o tempo de resposta de 2017, quando entrei, em agosto, e como é a quantidade de ambulância e o tempo de resposta do SAMU hoje. Nós melhoramos, estamos atendendo todas as inconformidades apontadas pelo Ministério e a gente não pode ficar refém de uma pressão por parte de poucos servidores, diga de passagem, você vai ver aqui a quantidade de servidores que se colocam à disposição disso e que querem tumultuar e não dialogar. Obrigado pela entrevista, secretário Lula Filho, secretário do Ministério Público de Saúde. Adalberto, voltamos com você no estúdio. Obrigado, Eduardo. Está aí, portanto, o nosso Eduardo Hericeira falando sobre essa paralisação prevista para agora pela manhã, paralisação que já está acontecendo. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto. São sete horas e mais seis minutos, vou ser ligado aqui no Pondia Maranhão. Há quase 30 anos, dezenas de pessoas aqui na capital participam da tradicional romaria do trabalhador. Durante a caminhada, os trabalhadores fizeram um ato de protesto ontem, contra, inclusive, a reforma da Previdência. Com a imagem de São José do Bonfim à frente, a Romaria do Trabalhador seguiu pela área Itaquibacanga. São 29 anos reunindo membros de várias paróquias da região como parte das comemorações de 1º de maio, momento de fé e mobilização. É uma expressão de fé do povo de Deus quando as comunidades dessa área se reúnem a partir da sua fé para louvar a Deus, para, a partir da palavra de Deus, procurar ações que ajudem as comunidades. Ao som de músicas religiosas, trabalhadores de várias áreas e moradores da região aproveitaram também para protestar, principalmente contra a reforma da Previdência. Nós estamos vendo que os nossos direitos estão sendo tirados. Então, o trabalhador tem que reivindicar os seus direitos indo para a rua. Também foram tratados temas ligados a políticas públicas voltadas para a área Itaquibacanga. Jovens de comunidades do entorno tiveram espaço para se manifestar, em forma de discursos e até dramatizando situações do dia a dia. Mostrar a força da nossa juventude, a força que a gente quer de mudar alguma coisa. Olha, e ontem, durante seminário em Brasília, o secretário especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, disse que o governo federal aguarda propostas alternativas para a nova Previdência Social, mas reiterou sua posição a favor da integralidade do projeto que prevê uma economia de mais de 1 trilhão de reais ao longo de 10 anos. Ainda hoje, no Bom Dia, você vai ver como foi a tradicional festa do trabalhador, lá no Cais da Alegria, no centro histórico da capital, mais uma movimentação que aconteceu aí em grande, por sinal, no dia do trabalho. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, agora nós vamos à Imperatriz, na segunda maior cidade do estado, com a Micaele Martins. Por lá, o dia do trabalho foi de reflexão sobre os direitos dos trabalhadores. Micaele, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, aqui em Imperatriz, o dia do trabalhador, foi marcado por um workshop organizado pela Comissão do Direito Previdenciário da OAB. Vários profissionais participaram do evento. Com o tema Trabalho, Tarefa e Labuta, foi realizado o primeiro workshop da Comissão do Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados, subseção de Imperatriz. Nosso workshop vai tratar da questão laboral, da questão das doenças adquiridas e seus direitos. O evento contou com palestras e discussões voltados para os direitos dos trabalhadores, que também puderam receber orientações. Esse evento é para prestigiar o trabalhador, todos os trabalhadores, estão aqui advogados, estudantes de direitos. Teremos aqui psicólogos, fisioterapeutas para tratar de temas relacionados ao direito previdenciário. A presidente da OAB, subseção de Imperatriz, destacou a importância do evento para todos os trabalhadores e também a participação dos empresários da região para fortalecer ainda mais as discussões. Informações, atualizações sobre seus direitos, sobre também o que o empresário pode fazer em sua empresa e está levando o funcionário para o seu bem-estar. E foi realizado mais uma edição do Festival Alegret, da comunidade Sindemaria. Neste ano, a programação foi bastante diversificada com missa e apresentações de bandas católicas locais. O evento aconteceu na Beira Rio. O Dia do Trabalhador foi marcado por um momento de evangelização. E quem passou pela Beira Rio, pôde acompanhar de perto a programação que, além de ser realizada no feriado, também foi pensada no começo do mês mariano. É uma festa interna que nós resolvemos, através do desejo e coração da nossa fundadora, Márcia, a externar, levar para fora, atendendo ao apelo da igreja que nos convida a sairmos. Organizada pela comunidade Sindemaria, o Evangelho e organização estiveram presentes em todo o evento. E como ele é voltado a todos aqueles que queiram ter um momento de adoração mais presente, a advogada Amanda Carvalho destacou a experiência em participar de algo que a leva para mais perto do amor de Deus. É bem particular, né? Porque em todos os eventos nós temos uma experiência profunda com carisma. E como jovem isso é maravilhoso. Bom, é isso, Adalberto. A gente volta com você aí no estúdio. Tchau. Obrigado, Micael. Até amanhã. Um ótimo dia a todos aí, Imperatriz. São 7 horas e mais 12 minutos. Agora vamos à participação de Silvão Alves aqui no Bom Dia. Silvão, que apresentou agora há pouco o Bandeiradon está comigo aqui. Silvão, bom dia para você. Boa quinta-feira. Bom dia, Adalberto. A você. Bom dia a todos. Vamos começar falando, Silvão, sobre a prisão daquele casal lá de Barra do Corda, acusado de abusar de uma criança, de usá-la inclusive em rituais, Silvão. É, exatamente. Esse episódio aí chocou com a cidade lá de Barra do Corda e a justiça acabou decretando a prisão do casal, o Valdeir Fernandes Ferreira e Luana Cavalcante Alves. No caso, ele é enteado, a menina tem 5 anos e ela é a mãe biológica da criança. De acordo com as investigações feitas pela polícia e pelo Ministério Público, esse casal, eles vinham abusando dessa criança. Há relatos feitos pelo próprio Valdeir de que eles acabavam praticando isso em nome de entidades aí de magia negra e eles levavam essa criança para participar desses rituais que tinham, como por exemplo, sexo, onde eles praticavam sexo com a participação da criança, inclusive nesse ritual ele extraía sangue dele, da mulher e da criança, ingeria esse sangue e depois também, segundo o que ele mesmo relata, ele ainda introduzia o sangue, o próprio sangue humano nas partes íntimas, num caso assim, ritual macabro. É tão complicado que é melhor a gente nem detalhar, porque é uma situação difícil que envolve criança, inclusive. É um crime grave se for confirmado, as investigações vão confirmar ou não essa situação, mas o casal está preso. Ela nega, a Luana está negando, dizendo que isso é invenção, que isso não acontecia e etc. Mas o próprio Ministério Público, a polícia, acabaram encontrando indícios de que alguma coisa estranha acontecia com essa criança. A criança já está sob guarda e proteção da justiça, a justiça deve definir agora o destino dessa criança, enquanto que as investigações se aprofundam com a prisão dele, que está na unidade prisional masculina lá de Barra do Corda e ela na unidade prisional feminina. Silvão, nós temos um caso aqui de uma pessoa que está desaparecida lá em Jusatuba, mas a senhora está 17 dias desaparecida, Silvão. A superintendência de homicídio e proteção à pessoa está assumindo esse caso a partir de hoje, porque a família reclamou, inclusive, que o desaparecimento dela foi levado ao conhecimento da delegacia lá de São Raimundo, mas que pouca coisa foi feita. E agora, com a superintendência de homicídio e proteção à pessoa assumindo esse caso aí, a família acredita que pode ser elucidado, que pode ter acontecido. É muito tempo. O que a família sabe e o que foi registrado na delegacia é que ela teve um desentendimento na noite anterior com o marido, com o companheiro, com a pessoa com quem ela morava, e depois desse desentendimento, o que ele alega é que ela teria embarcado num ônibus da linha do Jusatuba, lá na zona rural de manhã, por volta de 9 horas da manhã, com destino ao terminal da integração, lá do São Cristóvão. As imagens lá que a família foi procurar não mostram ela desembarcando lá no terminal. A família já foi até, por conta própria, em busca de imagens do circuito de segurança do ônibus também. Lá não tem, os ônibus não têm circuito de vídeo monitoramento nos ônibus. E aí eles acreditam que agora que só com a participação da superintendência de homicídio e proteção à pessoa, o caso pode ser explicado, pode ser elucidado. O que a família acha estranho é que ela deixou para trás uma filhinha de 4 anos, que era muito agarrado com ela, era muito ligada com a filha, para onde ia, sempre levava essa criança e de repente já 17 dias que ela não faz nenhum contato, o telefone dela totalmente fora de área e não se faz nenhum contato nem com a família, nem com os amigos mais próximos, nem tampouco, segundo o próprio marido, ela também não fez nenhum tipo de contato com ele. Obrigado, Silvão. Bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você e bom dia a todos. Silvão Alves que apresentou agora há pouco o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. Agora vamos a Caxias com José Carlos Oliveira. José Carlos, bom dia. Olá, Adalberto. Bom dia. Bom dia. O comando da Polícia Militar em Caxias esteve reunido com professores e gestores escolares para discutir estratégias de segurança nas escolas. O objetivo é prevenir episódios de violência como tem acontecido em outras cidades do país. O encontro aconteceu no auditório do 2º Batalhão. Na ocasião foram lembrados vários casos de violência ocorridos no Brasil recentemente dentro das escolas, como em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Outra reunião como esta já aconteceu com gestores das escolas da rede pública estadual. Um dos principais objetivos desses encontros é reforçar as ações, reduzindo os índices de criminalidade e reforçando a segurança de todos no interior das escolas. Nós estamos mostrando para os gestores o que deve fazer, quais os protocolos que devem serem tomados diante dessas situações complicadas, difíceis. Na ocasião os diretores expuseram seus anseios, dificuldades e dúvidas sobre a segurança nas escolas e a vulnerabilidade em que esses locais estão sujeitos. Porque ela proporciona uma boa comunicação entre a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, para que nós possamos tomar mais atitudes em relação aos alunos. Na verdade eu vejo sim como de grande importância, pois atualmente a gente vivencia diariamente no contexto escolar situações da qual demonstra violência. Durante a reunião foram definidas ações preventivas que serão desenvolvidas junto às equipes que a PM já dispõe, como a ronda escolar e sugestões de tomadas de decisões mediante algum caso de violência nas escolas e de medidas mais enérgicas. Era essa a nossa informação de hoje aqui da região dos cocais. É com você, Adalberto. Obrigado, Zé Carlos, pelas informações. São 7 horas e mais 18 minutos. No próximo bloco nós vamos saber mais sobre a sífilis, uma doença silenciosa e perigosa que vem aumentando em todo o país. Você vai ver também, Chiquinho Escócio diz que Grupo Sarney estuda ter candidato ao governo e ao Senado em 2022, ao governo Sarney Filho e à senadora, ex-senadora, ex-governadora Cozena Sarney em 2022 concorrendo ao Senado. Os detalhes já já são 7 horas e 18 minutos. Assunto para John Coutry no quadro de política que vem aí depois do intervalo. Estamos de volta. São 7 horas e mais 21 minutos. Você é ligado aqui no Bom Dia Maranhão em todo o estado. Nós vamos falar agora aqui no Bom Dia sobre o crescimento de uma doença tão silenciosa quanto perigosa e que tem preocupado médicos e autoridades. Eu estou falando da sífilis. Aqui em São Luís, para você ter uma ideia, no ano passado, 547 pessoas tiveram o diagnóstico de sífilis adquirida. Aqui no estúdio eu falo com a ginecologista e obstetra Lícia Kessia. Doutora, bom dia. Bom dia. Doutora, a senhora me dizia que são 900 mil novos casos por ano no Brasil. É um número muito alto, doutora. Exatamente. Só no Brasil, 900 mil novos casos e no mundo, 12 milhões de novos casos anualmente. Então, é um número assustador para uma doença tão simples de ser tratada, né? E que poderia ser evitada também, não é? Exatamente. O próprio preservativo, que já foi tão difundido desde sua criação, aí no século XVI, que foi justamente criado por conta da sífilis, muita gente não sabe. O condom foi criado por conta da sífilis. A Europa teve um episódio aí de epidemia de sífilis muito grande, aí eles resolveram criar um dispositivo que barrasse. E foi o preservativo, que foi usado no século XVI até mais ou menos lá em 1928. Foi quando foi criada a penicilina, que ficou mais fácil ainda o tratamento. Mesmo assim, os números são alarmantes. A questão está ligada ao comportamento. E já existem estudos, informações que dão conta, que há uma geração aí que não viu, por exemplo, os estragos da AIDS lá nos anos 80, não viu isso de tão perto e que hoje está se descuidando cada vez mais, né? Tem sentido essa análise que é feita, doutora? Sim, na verdade, porque há uma falta de preocupação com a própria saúde. Eles não se preocupam em procurar médico para se tratar, para fazer um teste simples. O teste da sífilis é muito parecido com o teste do HIV. É um teste rápido, que pode ser detectado de forma básica e simples e o tratamento é muito mais fácil. Por isso, deveria ter sido uma doença que nem existisse mais, por conta do tratamento ser fácil. Porém, a gente percebe só o aumento disso daí. Não há também uma dificuldade, no caso específico da sífilis, pelo início ali da doença? Não há uma manifestação tão clara, digamos assim? Os sintomas, né? É uma doença, como a gente dizia ainda há pouco, tanto quanto silenciosa? A gente, inclusive, percebe o aumento disso no sexo masculino, porque é o sexo que procura menos o médico. A mulher não, ela está ali fazendo a sua rotina ginecológica o tempo todo. O homem dificilmente procura e, com isso, faz com que ele não descubra. Por incrível que pareça, a sífilis pode continuar latente por 40 anos e a pessoa não perceber. Quando for perceber, já está tendo sintomas da neurocífilis, que é a sífilis mais grave. E aí, quem percebeu que está com a doença, o que precisa fazer? Essa busca rápida pode fazer diferença em relação à cura, a esse tratamento? Com certeza. Primeiro, a sífilis inicial, ela se manifesta com uma feridinha em uma parte do corpo, que não dói, que não coça, que não tem pus. A pessoa, inclusive, nem percebe. Acha que não é nada, não procura o médico. Se procurasse, perceberia ali que seria já um sintoma da sífilis primária e trataria, com uma dose simples de penicilina benzatina. Mas o que acontece na maioria das vezes, não se percebe, deixa passar, isso aí fica latente, fica ali no sangue e ele não procura nunca mais médico para ver o que é. Quando vai desenvolver, quando vai perceber, já está ou com aqueles sintomas na mão e nos pés, já podendo transmitir de forma mais fácil para outras pessoas, ou então já comprometendo a própria vida. Doutora, hoje o acesso na rede pública, ainda bem como a senhora está falando, está facilitado, né? Mas há casos de pessoas que, a gente tem informação, começam o tratamento e depois abandonam, quer dizer, essa é uma outra situação também que deveria ser cuidada, vista com mais atenção? Nesse caso, falando especificamente da sífilis primária, que é aquela que só dá os indícios, os sintomas iniciais, não. Mas quando a pessoa já está com a sífilis já há muito tempo, que o tratamento seria só três semanas, eles começam, fazem uma semana e abandonam. Aí esquecem, acham que estão tratados. E isso faz com que isso aí vá para frente o tempo todo. O cuidado que as gestantes devem ter, doutora? Inclusive, mais ainda. Por quê? Existe a sífilis congênita, que é uma transmissão vertical da mãe para o feto. A gestante, às vezes, quando ela procura, faz o pré-natal direitinho, ela se trata, o parceiro não quer se tratar. E quando o parceiro não se trata, ela torna a se recontaminar. Isso aí faz com que o feto tenha aumento da quantidade de sífilis congênita no mundo. Nós geramos num ciclo, não é? Doutora, o que a senhora diria aos nossos telespectadores sobre essa questão? Inclusive, como a senhora disse ainda há pouco, a falta de hábito, em especial dos homens, em buscar os médicos, fazer exames periódicos, cuidar da saúde. Assim, o ideal que fosse pesquisado isso anualmente, e os homens e as mulheres fossem fazer os seus check-ups anuais, fizessem a sua rotina de sangue com exames simples, principalmente para sífilis e HIV, para que pudesse diminuir essa doença que é tão alarmante, é tão perigosa e silenciosa. Porque assim como o câncer, o câncer é uma doença que é silenciosa, a pessoa já descobre, às vezes, em fases terminais. A sífilis é tão perigosa quanto, mas fácil, inclusive, de adquirir. Por isso que deveria ter sido melhor buscar a prevenção dessa doença. Comecei aqui no Bom Dia de hoje, um assunto extremamente importante, a questão da sífilis, uma doença que não só no Brasil, no mundo inteiro, tem crescido de forma assustadora. Os dados são todos oficiais e, às vezes, até subnotificados. Eu conversei aqui com a ginecologista e obstetra Lícia Kersia. Muito obrigado pela entrevista, doutora. Eu agradeço. Você é ligado aqui no Bom Dia Maranhão. É hora de conferir o nosso giro de notícias. Eleitores que não votaram nem justificaram sua ausência às urnas por três eleições consecutivas correm o risco de ter o título de eleitor cancelado. O prazo final para regularizar a situação termina na próxima segunda-feira, dia 6 de maio. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, cerca de 61 mil maranhenses correm o risco de terem o título de eleitor cancelado. Ainda segundo o TRE, menos de 2.600 compareceram para regularizar. Em São Luís, dos 15.461, menos de 500 já estão com situação regular junto à Justiça Eleitoral. Uma decisão da Justiça determinou esta semana a retirada de moradores que vivem em áreas de risco na capital. A decisão atinge famílias que vivem em imóveis interditados pela Defesa Civil nos últimos meses. A maioria dos imóveis interditados pela Defesa Civil na rua João Paulo II. A decisão tomada pelo juiz Douglas de Mello Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, também determina que o município de São Luís providencie a colocação de famílias em abrigos. Vem como a remoção deles para casas de familiares, distribuição de cestas básicas, inscrição no programa de aluguel social, até que uma solução final seja encontrada. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a bandeira tarifária para maio será amarela com custo adicional de R$ 1,00 para cada 100 kWh consumido. De acordo com a agência, embora a previsão hidrológica para o mês indique tendência de vazões próximas à média histórica, o patamar da produção hidrelétrica já reflete a diminuição das chuvas, o que eleva o risco hidrológico e motiva o acionamento da bandeira amarela. 7 horas e 29 minutos, hora de falar de política com o John Coutry. Vem para cá, John, que a pauta hoje está extensa aqui. Bom dia, John. Bom dia da Berta, vamos lá. Começar falando sobre, falar em pauta, pauta quente lá na Assembleia Legislativa, daqui a pouco, agora pela manhã. Fala para a gente sobre esse assunto. É isso, se os deputados não estenderem o feriado, hoje está previsto, por exemplo, a votação de dois pontos importantes, vamos lá, duas medidas, duas resoluções, dois projetos, vamos lá. O primeiro deles, Adalberto, relacionado, atinente à questão do empréstimo para pagamento de precatórios. O que é que acontece? Nós falamos ontem que a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, aprovou o parecer do deputado Iglesias Moisés, ou seja, pela aprovação do projeto. Ou seja, não há nenhuma medida inconstitucional inerente ao projeto para o pagamento de precatórios, no valor de R$ 623 milhões. Ok, passou pela CCJ, qual o próximo passo? Comissão de Orçamento. A comissão de Orçamento é mais simples, você pode se reunir antes da sessão e dar o parecer favorável ou não. Então, o que é que acontece? Há possibilidade, então, da Comissão de Orçamento se reunir hoje na Assembleia Legislativa e dar o parecer favorável para a aprovação desse empréstimo por parte do Executivo Estadual para pagamento de precatórios atrasados e também os que estão aí em voga. Portanto, esse é o primeiro ponto, primeira pauta. O deputado líder da oposição, Rafael Leitor, disse o seguinte, que se não for votado hoje, se não haver o parecer hoje da Comissão de Orçamento, com certeza, Adalberto II, esse projeto será votado na Assembleia Legislativa, esse projeto para pagamento de precatórios, em que o governo do Estado solicita essa operação de crédito para autorização da Assembleia, para que possa contrair esse empréstimo em pagamentos de precatórios, não só do governo Flavidino, mas de governos anteriores. Outro detalhe importante, na Assembleia Legislativa também é aguardar a possibilidade da votação em segundo turno, votação em segundo turno, de uma resolução que pode antecipar a eleição da mesa diretora da Assembleia. Nós abordamos isso durante a semana, foi aprovada, Adalberto, em primeiro turno, esse projeto de resolução legislativa para antecipação da eleição da mesa diretora. Quem se coloca contra, por enquanto? Só o deputado Elis Soares. O deputado Elis Soares disse que não tramitou de forma correta, mas os outros demais deputados devem aprovar. Ou seja, com isso, Adalberto, já pode-se antecipar a eleição da mesa diretora, em que, por exemplo, o deputado Otelino Neto pode, mais uma vez, ser reconduzido à presidência da Assembleia Legislativa. O deputado Otelino Neto do PCdoB. Portanto, hoje, se houver sessão mesmo na Assembleia, estão na pauta esses dois pontos, esses dois projetos aí, para a votação dos deputados. Se forem colocados para apreciação, não haverá nenhum tipo de dificuldade para aprovação. Tendo em vista hoje que a oposição naquela casa é muito restrita, Adalberto, entre seis e sete deputados. Então, o governo tem ampla maioria em relação a isso. Vamos ver como vai ser. João Coutrin, já está se falando aí em candidatos ao governo do Estado para 2022, também candidatura ao Senado. Essa manifestação aconteceu por parte do Chiquinho Escórcio? É, o Chiquinho Escórcio é um ex-deputado federal, ex-senador, e ele já pensa no futuro do Grupo Sarney. O que acontece? Adalberto, o Grupo Sarney perdeu as eleições, as últimas eleições, o grupo se enfraqueceu, é uma fragilidade muito grande, mas o Chiquinho Escórcio, que é um aliado, um escudeiro fiel da família Sarney, do Grupo Sarney, ele defende o quê? Ele defende que, desde já, já haja uma oposição organizada, e nomes para já concorrer às eleições do próximo, daqui a quatro anos, à sucessão estadual. Ele defende, por exemplo, o nome da Rosiana Sarney como candidato ao governo, e o nome do Zequinho ao Senado. E o Zequinho como candidato ao governo, ou seja, inverter dessa vez. Então, ele defende isso, Adalberto, o Chiquinho Escórcio, porque, segundo ele, é necessário se antecipar, é necessário se organizar, e ele avalia que são esses dois principais nomes que podem haver na oposição para disputar as eleições daqui a quatro anos. Obrigado, John. Um ótimo dia para você, é uma boa quinta-feira, viu? Obrigado, Alberto. Até amanhã. Ao nosso John Coutrin, que participa também do Ponto e Vírgula na Rádio Difusora FM. No próximo bloco, eu confira os melhores momentos do jogo que deixou o Sampaio mais perto da Copa do Nordeste do ano que vem. E você vai ver também a festa do trabalhador no Cais da Alegria, aqui na capital, uma festa tradicional que levou muita gente ontem lá para o Centro Histórico. As imagens, já, já, depois do intervalo. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão, aqui pela TV Difusora, agora para falar de esporte. O Sampaio Corrêa está mais perto da Copa do Nordeste do ano que vem. Ontem, o tricolor de São Pantanial enfrentou confiança mais uma vez. Dessa vez, pela pré-Copa do Nordeste, em noite de Andrei. Vamos ver os melhores momentos. Era aniversário do dragão sergipano, mas foi o Sampaio quem teve a primeira chance nessa cabeçada do zagueiro Vitor. Quatro minutos depois, vem a resposta do time da casa. Tiago Enes faz grande jogada pela direita. A bola sobra para a Jônatas, que tenta tocar na saída do goleiro. Mas Andrei mostra que a noite vai ser dele. Agora, Ari Moura lança Tito, centroavante chuta e mais uma vez o goleiro do Sampaio evita o gol. Nesse lance, é o goleiro Geando, confiança que faz grande defesa no chute de Bruninho. No segundo tempo, confiança voltou a pressionar. Tito, de cabeça, quase abre o marcador. Na cobrança de falta, Felipe Lima manda uma bomba, mas Andrei estava lá. Agora, Ari recebe passe de Jusimar, gira bem em cima da marcação, mas chuta para fora. Ainda teve tempo para a Radar cobrar nessa falta que explodiu na trave. Final, confiança zero, Sampaio zero. Cobrança realmente cheia de veneno. Aquela história, né? Bom goleiro tem que ter sorte também. Foi isso aí. A trave salvou o Sampaio no finalzinho do jogo, 0x0. Ontem, o time do confiança completava mais um ano de existência. Tinha aí todo um presente preparado aí, que era a vitória, mas ela não veio, não. O Sampaio jogou com confiança pela segunda vez. O time foi até modificado, até alguns titulares foram poupados nessa partida. Algumas alterações foram feitas, mas o fato é que o Tricolor saiu lá de Sergipe com um excelente resultado, 0x0. Você sabe que o jogo de volta é aqui em São Luís. Do Maranhão, o Sampaio tem amplas chances aí de passar, de seguir em frente, de carimbar o seu passaporte para a Copa do Nordeste de 2020. Andrei já pegou ritmo de jogo, já devo perceber, né? Voltou e voltou rápido, treinando firme, muito, muito, muito mesmo. E o excelente goleiro do Sampaio fez a diferença mais uma vez. Foi o destaque dessa partida de ontem, disputada lá em Aracaju. Na noite de ontem, outro jogo aconteceu também pela Copa do Nordeste. O Campinense recebeu a equipe do Náutico. Vamos aos gols. Aos 36 minutos e uma roubada de bola, o Wallace Pernambucano acerta um belo chute de fora da área e marca esse golaço para o Timbu. No comecinho do segundo tempo, o time da casa conseguiu a virada. Após arremesso lateral cobrado na área, a bola sobra para ele e vão completar para as redes, para o Campinense. Aos 14, após cruzamento, Richardson cabeceia para dentro da área e Henrique Matos marca o gol da virada. Final, Campinense 2, Náutico 1. Aí, portanto, o resultado é importante para a equipe do Campinense. O Campinense é o time agora que carimba o passaporte para a Copa do Nordeste. Se conseguir pelo menos aí um empate na semana que vem, na partida de volta em cima do Náutico, agora o jogo é parada dura, hein? Lá no Estádio dos Aflitos, na Casa do Náutico, joga com apoio da torcida. Muita gente deve ir ao estádio, com certeza, nesse dia. Não vai ser fácil para o Campinense seguir, portanto, na competição. Vou ser ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Nessa manhã, vamos continuar falando de esporte, porque, olha, hoje à tarde nós vamos saber quem será o adversário do Sampaio na Copa do Brasil. A CBF realiza hoje o sorteio da fase oitavas de final da competição. O sorteio acontece na sede da CBF, no Rio de Janeiro, às três da tarde. No primeiro pote estarão os oito clubes que disputam ou disputaram a Libertadores da América em 2019. Palmeiras, Internacional, Flamengo, São Paulo, Grêmio, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, mais o Cruzeiro, atual campeão da competição. No outro pote estarão quatro clubes que vieram das fases anteriores da competição. Santos, Fluminense, Corinthians e Bahia. Vila Nova ou Juventude, que vão se enfrentar na próxima terça-feira no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. O Sampaio Correia, campeão da Copa do Nordeste. O Paysandu, vencedor da Copa Verde. E o Fortaleza, campeão brasileiro da Série B de 2018. Expectativa aí, teremos com certeza dois grandes jogos. Sampaio aí jogando pela Copa do Brasil. Os jogos de ida nessa fase estão previstos para acontecer nos dias 15, 22 e 29 de maio. E os de volta nos dias 22 e 29 de maio e ainda 5 de junho. Os clubes que entram nas oitavas de final garantem um valor de pelo menos 2 milhões e meio de reais. E quem passar para a sexta fase pode ainda somar mais 650 mil na cota de premiação. Nada mal, não é? A diretoria do Maranhão Atlético Clube fechou a contratação de mais um reforço para o Campeonato Brasileiro. É o zagueiro Paulinho, de 22 anos, que defendeu Pinheiro no último Campeonato Maranhense. O atleta foi apresentado ontem no Parque Valério Monteiro. O Maranhão estreia no Campeonato Brasileiro na Série D, domingo, jogando aqui em São Luís contra o Autos do Piauí. Aqui também está se reforçando a equipe do Imperatriz. Se reforçando aí de olho no Campeonato Brasileiro da Série C, já estreou, faz sua segunda partida no final de semana. E o Cavalo de Aço anunciou mais uma contratação. O zagueiro Gustavo Henrique tem 27 anos e estava no Gama de Brasília. No passado ele atuou pelo Madureira, mas já jogou no Botafogo da Paraíba, Náutico e América de Natal. Boa contratação. Outro contratado foi o meio campista Leandro Bispo de Souza. É, o Léo Mineiro, de 33 anos, experiente, 1,75, com passagem por vários times, sendo que esteve inclusive no Imperatriz em 2006, 2007, 2014. Na lista de clubes estão Paraná, o Sampaio Correia e os três mais recentes foram Patrocinense, Itabaiana e Nacional do Amazonas. É bom jogador, se tiver ainda preparo físico, está com 33 anos. Se tiver com preparo físico, vai ser um bom reforço, aí já é um bom reforço para a equipe do Imperatriz. São 7 horas e mais 43 minutos. Vamos mudar de assunto, gente? Olha, a chuva traz uma outra preocupação. Nesse período a chuva continua, você sabe, de forma intensa. E a preocupação é o alto índice de infestação pelo mosquito transmissor de diversas doenças, como, por exemplo, a chikungunya, enfim, a dengue. Foi divulgado essa semana o primeiro levantamento rápido de índices de infestação pelo mosquito, desse ano de 2019. Revelou que São Luís está em situação de alerta para a infestação do mosquito. O estudo revela que a incidência de casos de dengue no país entre janeiro e março subiu quase 400% em relação ao mesmo período de 2018. O índice é calculado em três níveis, alto, situação de alerta e satisfatório. Aqui no Maranhão, 76 municípios registraram índice de infestação alto. Entre as cidades estão Açailândia, Bacabal, Barra do Corda, Passo do Lumiar e Pedreiras. Além da capital maranhense, outras 88 cidades figuram entre as cidades em situação de alerta, como Caxias, Chapadinha, Codó, Imperatriz, Itapecuru Mirim e Raposa. Já os municípios com condição satisfatória chegam a 52. Alguns deles são Barreirinhas, Icatu, Morros, Pinheiro e Viana. Quer saber como está a classificação da sua cidade com relação à infestação pelo Aedes aegypti? Acesse o portal ma10.com.br. Bom, pessoal, está na hora de conferir a previsão do tempo aqui na capital e no interior do estado. Vai aparecer aqui para você, primeiro, três cidades. São Luís, hoje, predomina o tempo nublado e pancadas espaças de chuva. Está aqui em São Luís, com mínima de 25, máxima de 30 graus. Em Imperatriz, predomina o tempo nublado, também pancadas espaças de chuva. É a previsão para hoje do Nugel, Núcleo Geo Ambiental, o Labinete e o Laboratório de Meteorologia da UEMA, apontando mínima de 24, máxima de 33 graus hoje lá. Em Imperatriz, temperatura, você vê mais alta aqui do que São Luís, geralmente lá é bastante quente nesse período do ano, né? Caxias tem tempo nublado, aparcialmente nublado, pancadas espaças de chuva, mínima de 24, a máxima também está alta, 32 graus. Vamos para mais três cidades do nosso mapa? Mais três cidades para você, Bacabal agora, depois Balsas e Barra do Corda em Bacabal, gente. Tempo nublado, aparcialmente nublado, chuva ocasional isolada, mínima de 24, máxima de 32 graus lá em Bacabal. Vamos ver em Balsas, lá na região sul, tempo nublado e chuva ocasional isolada, mínima de 21, máxima de 32 graus. Barra do Corda agora, por lá, tempo nublado, chuva ocasional isolada, mínima de 25, máxima de 32 graus. Essa é a previsão do tempo do Labinete, Laboratório de Meteorologia da UEMA, parceiro aqui do Sistema Difusora de Comunicação. Veja como fica a tábua de marés. A primeira maré alta aconteceu na madrugada, 5h21, com 5,3 metros, às 11h42 da manhã, maré baixa, 0,8 metros, às 17h40, 5h40 da tarde, nova maré alta, 5,3 metros. Às 23h e mais 58 minutos, maré baixa novamente, ali com um pouco mais de meio metro. Essa é a previsão da tábua de marés, você sabe, aqui no litoral do Maranhão, nós temos em especial em São Luís, uma das maiores variações de marés de todo o país. Em Caxias, uma campanha lançada essa semana, tem possibilitado informações aos jovens sobre seus direitos e a prevenção contra a violência. Vamos ver. Falar de juventude é abrir espaço para o novo, a descoberta, a curiosidade, para o momento de aprender a dizer não, e sim, apenas quando estiver certo da decisão. Foi pensando nos jovens, que muitas vezes sofrem ou até mesmo perdem a vida, por não ter ou saber como se defender, que a Prefeitura de Caxias, através da Coordenação Municipal de Juventude, lançou a campanha Juventude Prevenida. Vamos ir andar, aqui tem Juventude Prevenida. É um conjunto de estratégias de enfrentamento à violência contra as juventudes, né, então a gente faz a abertura dela hoje e ela está organizada no sistema de rodas de conversa que a gente está chamando de cirandas. Esse momento, na verdade, é um esclarecimento para que eles tenham condições de também se reunir e eles desenvolverem ideias para que essas ideias sejam analisadas e sim aí virar leis, para que a gente tenha uma sociedade mais justa e mais digna, com mais oportunidade e com respeito. Uma campanha voltada para os jovens, com a integração de parceiros e apoiadores. Hoje os jovens se sentam a partir desse movimento aqui, que é um movimento que não é comum. Realmente nós ficamos maravilhados com a Coordenação da Juventude ter feito isso. E nós ficamos felizes que esses jovens venham para se reunir e discutir a respeito deles. Essa campanha aí, ela vem para proteger a juventude, informar como os jovens podem se defender. O evento contou com o workshop Respeite as Mulheres. Depois do não, tudo é assédio. Entre as convidadas, a artista Valda Lino, que esteve no lançamento da campanha na capital São Luís, veio trazer suas vivências para a campanha em Caxias. Eu, quanto jovem, artista, não faz sentido eu me olhar nesse papel, comunicar, trocar com vocês, trocar as energias, sem comunicar às crianças e aos jovens o nosso papel quanto cidadãos e donos desse mundo. Outra convidada especial foi a juíza da terceira vara, Marcela Lobo. Ela se reportou à juventude, levando-os a uma reflexão. Ainda deixou um recado para os pais. É muito importante que você conheça o seu filho e a sua filha, converse com ele, abra um canal em que ele se sinta seguro para lhe falar a respeito daquelas situações. As dúvidas sobre a formação, o desenvolvimento da sexualidade, elas sempre vão existir. E é natural que o adolescente queira buscar a pessoa com quem ele se sente mais seguro. Então é importante que seja o pai e a mãe, que seja alguém de dentro da sua família, para que ele possa reportar tudo aquilo de ruim que possa acontecer, qualquer abuso que possa acontecer. Bom, mudar de assunto, gente? Olha, daqui a pouco a Receita Federal vai reabrir o sistema para envio das declarações do imposto de renda, hein? Você entregou o imposto de renda já no tempo? 30 de abril foi o prazo final, não é? Pois é. Aqui tem os detalhes para nós, Eduardo Eresteira, porque agora o sistema quer abrir, né, Eduardo? Mas o contribuinte não vai ficar livre da multa, não, não é, Eduardo? Pois é, Adalberto, quem perdeu aí o prazo que foi estabelecido pela Receita Federal tem a partir de hoje, só que vai carretar alguns problemas, claro. A liberação vai ser a partir das 8 horas da manhã, aí a Receita Federal, a partir desta quinta-feira, dia 2 de maio. O contribuinte será multado em 1% do imposto devido por mês de atraso, limitado a 20% do imposto total, ou em R$ 165, prevalecendo o maior valor. Não será preciso baixar um novo programa, o próprio sistema fará a atualização dos valores na hora de imprimir a guia. O programa de preenchimento da declaração do imposto de renda da pessoa física de 2019, ano base de 2018, está disponível no site da Receita Federal, também é possível preencher e enviar o documento por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda para tablets e celulares. Por meio do aplicativo, é possível ainda fazer retificações depois do envio da declaração. A gente lembra que o pagamento pode ser feito aí no prazo de 16 de junho até dia 16 de dezembro. Esse pagamento que é dividido aí em seis lotes mensais, lembrando que tem aquelas prioridades, as pessoas idosas, por exemplo, recebem a restituição do Imposto de Renda primeiro. Essa restituição, como eu disse, é dividida em seis lotes nesse ano, começa a partir do dia 17 de junho e vai até o dia 16 de dezembro. Adalberto. Obrigado, Eduardo. Um ótimo dia para você. Aí o nosso Eduardo, ele será atualizando você, Imposto de Renda, portanto, daqui a pouco, às oito horas da manhã, daqui a uns dez minutinhos, vai ser aberto aí o sistema da Receita Federal. O Dia do Trabalho na capital também foi marcado ontem por uma programação cultural. O Cais da Alegria ficou pequeno para tanta gente que foi curtir a festa do trabalhador. Para encerrar as comemorações do Dia do Trabalhador, uma grande estrutura foi montada no Anel Viário em São Luís. Tradição no calendário cultural da cidade, a festa do trabalhador chegou à vigésima edição em 2019. É a tradicional festa do trabalhador realizada já há 20 anos pela Itamaraty Sonorizações, em parceria com a ICEL. E esse ano não poderia ser diferente um misto de atrações que irão compor essa belíssima festa hoje, tradicional, no calendário de eventos aqui do Maranhão. Festa bonita, onde quem ganha é a classe trabalhadora. E o público que compareceu pôde aproveitar várias horas com uma programação bem variada. Alguns espaços foram montados. Ao som de paredões e das radiolas de reggae, ou no palco principal, a animação não faltou. A estimativa dos organizadores é de que cerca de 20 mil pessoas estiveram presentes. Mais um recorde de público. Muito bom demais. Está boa demais a festa. Eu sou do Estádio Rorado e me vim para assistir a festa aqui em São Luís. Nunca tinha vindo a uma festa aqui. É a primeira vez também. É muito legal, sim. Festa do trabalhador. Reunindo muita gente aqui na capital na noite de ontem. Amanhã tem Bom Dia Maranhão. Amanhã, sexta-feira, tem um Guia Cultural com a Jéssica Lima com o roteiro da sua diversão no final de semana. A gente vai falar também sobre um sarau que vai acontecer. O lançamento de três livros do poeta Augusto Caças. Ele vai estar comigo no estúdio falando sobre o seu processo aí de... A partir de quando ele se apaixonou pela poesia, a poesia tomou conta dele. É um autor conhecido. A gente vai falar com ele no estúdio sobre esse evento que está programado para esse final de semana aqui na capital maranhense. Amanhã também a gente vai saber quem é o adversário do Sampaio. Quem vai ser o adversário do Sampaio na Copa do Brasil. O sorteio acontece hoje à tarde, gente. Na CBF, inclusive, geralmente a CBF transmite ao vivo esses sorteios. A partir das três e quinze da tarde, quem será o adversário do Sampaio na Copa do Brasil. A gente vai mostrar também, faz um giro mostrando a preparação das equipes maranhenses para o Campeonato Brasileiro. Final de semana está todo mundo em campo. Sampaio, o Imperatriz, o Motoclube e também o Maranhão Atlético. São os destaques do esporte chegando para você também nessa sexta-feira. Bom dia, Maranhão. Termina agora outras notícias no Porta M10. Se eu fosse você, amanhã pela manhã acordava cedinho para ficar ligado nas principais informações do dia aqui no nosso Bom Dia Maranhão. Tá bom? Temos imagens ao vivo da capital dos maranhenses. Imagens ao vivo nesse momento. Olha como é que está o trânsito nesse horário. Canto da Fabril, situação bastante complicada aí para quem está se movimentando em direção ao centro da capital maranhense. Essas são imagens ao vivo nesse momento, nesta quinta-feira do trânsito aqui na capital. Aí no canto da Fabril, próximo ali ao prédio da Receita Federal. O trânsito vai ficando mais intenso nesse horário, né? Um ótimo dia para você. A gente se encontra amanhã às sete da manhã. Encontro marcado aqui no Bom Dia Maranhão, na TV Difusora. Até lá. Música 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 Música